Fala galera, aqui é o Abutinho do vídeo, hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Animal Revolt Battle Simulator E hoje com a batalha dos monstros japoneses chamados Kaijus, cara Muitos de vocês devem conhecer os Kaijus, que são monstros gigantescos japoneses, heróis ou monstros japoneses muito maneirões É o seguinte, velho, pra começar eu vou batalhar o Gigan, que é um super ciborgue gigantesco Mano, ele deve ser muito forte Olha esse Kaijus, cara, contra a Mothra, que é uma mariposa, mano, muito forte também, cara Olha essa mariposa que bem feita que ficou, muito maneirona Então quem será que vai ganhar essa batalha de monstros de heróis japoneses? Então antes de começar, desce aqui embaixo, deixa o like no vídeo, dá o joinha no vídeo Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo que eu abo te postar Bora lá, bora batalhar esses dois monstros gigantes Foi lá Mano, olha isso Olha que isso Caraca, mas já Mano, olha essa mariposa, velho Calma aí, deixa eu colocar em câmera lenta Mano, foi em câmera lenta Mano, a mariposa tem um super raio muito forte Nossa, velho Caraca, que forte, mano Vitória da Mothra A super mariposa Seguinte, vamos guardando, vamos lembrando que a Mothra ganhou Seguinte, cara, agora eu quero batalhar Mano, eu tô com um monte de Kaiju Eu quero batalhar o King Jidora Que seria esse dragão de três cabeças dourado Mano, eu já ouvi falar que esse daqui é o rei dos Kaijus E provavelmente um dos mais fortes deles E mano, será que ele vai ganhar do Godzilla, cara? O Godzilla também é um Kaiju japonês Muito maneirão E muito forte, velho Será que ele ganha do famoso King, velho? Começou! Mano, olha isso Caraca, velho Mano, o King é muito forte Ele tá em cima do Godzilla, velho Só que nenhum dos dois foi eliminado ainda Batalha super complicada Mano, olha isso Caraca, eu não imaginava Eu achei que o King ia acabar com o Godzilla rapidinho E perigoso ele perder Mano, como assim, mano? O Godzilla ganhou do King Mano, que cara forte Que cara forte, velho Mano Eu não imaginava que isso ia acontecer Mas beleza Os nossos dois campeões A Mothra e o Godzilla Mano, e tem várias variações de Godzilla Eu gostei mais dessa Agora é o seguinte Bora batalhar O Baragon Mano, o Baragon é um monstro bem de boa, cara Ele não tem muita personalização Mas ele pode enganar Ele pode ser muito forte Coloca ele contra o Agirus Que é outro monstro japonês Mano, olha o Agirus, cara O Agirus é muito fortão Vamos ver quem vai ganhar essa super batalha Foi lá Olha isso Ih, o que é isso, mano? O Baragon é muito forte Deixa eu colocar o outro, cara O outro Agirus Esse daqui Vamos ver se o outro é mais forte Olha, ele é maior Foi lá Vamos ver agora Mano, o Baragon é muito forte Vitória do Baragon ganhou dos dois Agirus, cara Vamos guardando os campeões Ó, tem outro Gigan também Nossa, olha esse Gigan, velho Caraca, que forte Mano, eu quero batalhar esse Gigan Vamos colocar esse Gigan aqui Caraca, que gigantesco Com a outra motra Tem duas motras Vamos colocar contra essa Mano, olha a diferença de tamanho, velho Olha essa motra Que pequenininha Mas talvez seja muito forte E olha o tamanho desse Gigan, cara Foi lá Câmera lenta Soltou E foi Caraca, mano Se o Gigan perder Ele é muito ruim Vamos ver quanto tempo Que vai demorar essa batalha Que não tem nem graça Um é muito grande A mariposa entrou no meio do Gigan E eu não sei o que ela tá fazendo Não sei nem se um tá atingindo o outro, velho Eu sei não Essa batalha, hein, velho Esse Gigan Ele só tem tamanho Ele não é forte Ele é fraquinho Ele tá sendo empurrado pela motra Como assim? Que batalha ruim, cara Vou parar essa batalha Motra Dá espaço pra motra mais forte Mano, agora eu quero ver Eu quero ver se esse Gigan é bom mesmo Foi lá Mano, a motra é muito forte Ele é mais forte que o outro Ele já é mais forte que o outro Vamos ver Caraca Esse Gigan é forte Olha essa batalha, velho Mano, mas essa motra Destruiu o outro Gigan muito rápido Esse daqui é muito mais forte Mano, a vida desse Gigan É muito grande Vai perder Caiu A mariposa tá por cima A motra tá por cima Dominou a jogada E só se a vida dele For muito grande Que ele vai Que ele vai ganhar Porque senão ele vai perder, velho A motra vai empurrar ele E empurrou, perdeu Vitó Mano Caraca, velho Vitória, mano Essa motra Essa motra aqui Com certeza Eu acho que é a mais forte, velho Vitória dela Seguinte Gigan Você só tem tamanho, cara Você só tem tamanho Vamos batalhar Os outros Kaijos Que sobraram Caraca Mano, olha esse cara aqui Caraca Que forte, velho Deve ser muito forte Esse aqui É o Rei Rodan Que parece um super pássaro gigantesco E vamos colocar ele pra batalhar com a motra Se ele ganhar da motra A motra já era, cara Calma aí Coloca ela na equipe 2 Foi lá Olha Caraca Esse aqui vai ganhar da motra Os dois são fortes Calma aí Os dois são muito fortes Os dois são muito fortes, velho Mas que que é isso, velho Que batalha que é essa Olha isso Mano, eu vou ter que esperar Pra ver quem que vai ganhar O Rodan ou a motra A motra é praticamente invencível Ela ganha de todos Se não acabar em 30 segundos Eu vou declarar empate, velho Eu vou declarar empate Os dois são eliminados Vitória da nossa invencível motra Beleza Seguinte Eu deixei o mais forte de todos pro final, velho Esse cara aqui é muito forte Esse é o famoso Mechagodzilla, cara É o Godzilla, só que muito mais forte que o Godzilla, cara O Godzilla ganhou, né? Cadê ele? Esse Godzilla ganhou Vamos ver se ele vai ganhar do Mechagodzilla Foi lá Foi lá Caraca, esse filme tá forte pra... Os dois são muito fortes Será que o Mechagodzilla vai perder? Eu não acredito que o Mechagodzilla vai perder, velho Olha essa batalha Agora eu vou começar a definir qual que é o mais forte de todos Eu vou batalhar só os finalistas Como assim, velho? Os dois são muito fortes Eu acho que o Mechagodzilla vai perder Olha isso daqui, velho Eu achei que o Mechagodzilla ia acabar com o outro Com um golpe só, rapidinho Mas pelo jeito os dois são muito fortes, velho Muito fortes Eu achei que essa batalha ia ser definida com um ataque E os dois são muito fortes, cara A chance do Mechagodzilla normal ganhar é muito grande, mano Mano Pelo... Nossa, ele voou Pelo menos o Super Mecha ganhou, cara Pra mim ele era o mais forte Mas quase que ele perdeu daquele ali Vitória do Mechagodzilla Beleza Tira esse Agora a gente vai batalhar o Mechagodzilla Com o Baragon, cara Mano, se o Baragon ganhar Caraca, hein Foi lá Lembrando Nossa, voou Foi com tudo Ih, abandu a velocidade do cara, mano E foi pro saco Mano, o Baragon não teve nem chance perto do Mechagodzilla, velho Nem chance, nem chance Olha esse cara, velho Beleza Sai fora, cara Agora Mano, agora é a final Agora é a super final O Mechagodzilla contra a Mothra, cara Mano Calma, coloca ela no time 2, né Foi lá, mano Olha essa batalha aqui Entre os Kaijos mais fortes do jogo, cara Mano, quem será que é o monstro japonês mais forte? Essa Mothra vai dar muito trabalho, cara Vai dar muito trabalho pro Mechagodzilla Porque ela é muito forte Ela ganhou de todos os outros, cara O ataque dela é gigantesco Mano, caraca Temos um novo campeão O mais novo campeão O primeiro campeão Dos Kaijos japoneses O Mechagodzilla Acabou com a Mothra, mano É o seguinte, galera No próximo vídeo Eu vou baixar mais Kaijos E vou ver se eles vão conseguir ganhar Do nosso Super Mechagodzilla, velho Então Esse daqui É o nosso campeão A Mothra Ficou em segundo lugar E o Godzilla Ficou em terceiro lugar Esse daqui É o nosso pódio Se você gostou desse vídeo Maneirão da Batalha de Kaijos Deixa muito like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E comente a nossa palavra secreta Comente aí embaixo nos comentários Monstros japoneses Monstros japoneses Muito mais Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e Tchau 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 Tchau